Bom dia, família linda! Muito bom dia! Como vocês estão? Hoje é quarta-feira, 8 horas da manhã e estão em Vendaval, Ventania Braba. Vou mostrar a vocês. Antes disso, quero falar com vocês uma palavrinha que está lá em Isaías, 40, do 26 em diante. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isto? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força. Gente, muito lindo. Muito lindo. Meu Deus do céu. Olha isso. Ele põe em marcha, né? Cada estrela do seu exército celestial tão grande é o seu poder. E ele chama todas pelo nome. Olha isso. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacob? E por que se queixa, ó Israel? Por que reclama, ó Jô? Por que se queixa, ó Jô? Eu tomo para mim essa palavra. O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno O Criador de toda a terra Ele não se cansa nem fica exausto Sua sabedoria é insondável Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças Ele me dá vigor Ele me fortalece Ele fortalece você te dá vigor Vou repetir Ele fortalece o cansado Tá cansado? Ele fortalece Ele me fortalece nessa manhã Ele te fortalece nessa manhã Ele te chama pelo nome Nessa manhã Levanta Nisse, levanta Silvana, levanta Ele te dá grande vigor Nessa manhã O Senhor te dá grande vigor Até os jovens se cansam e ficam exaustos E os moços tropeçam e caem Mas aquele que esperam no Senhor Renovam suas forças Voam alto como águias Correm e não ficam exaustos Andam e não se cansam Olha que lindo Espera no Senhor Confia nele O que mais ele fará? Lá no 41 41.10 Fala assim Por isso Não tema Ele falou pra gente aqui agora Que ele te dá força e vigor E ó Agora ele fala Por isso não tema Pois estou com você Não tenha medo Pois sou o seu Deus Olha isso Que lindo, gente O Senhor fala conosco nessa manhã Não tenha medo Não tenha medo Qualquer situação Que você acha difícil demais Tá te causando medo Pavor Preocupação Ansiedade O Senhor fala A palavra dele Não tenha medo Não tema Eu sou o seu Deus Eu o fortalecerei Eu o ajudarei Olha isso O Senhor te fortalecer A palavra se passar Pela situação E vai te ajudar Né O Senhor te ajudar Eu o fortalecerei Eu o ajudarei Eu o segurarei Com a minha mão direita Vitoriosa Você Eu Já são mais Vencedores Em Cristo Jesus Porque ele fala Aqui A gente garante isso Que ele vai nos fortalecer Né Vai pegar Vai segurar A gente Que é a mão dele Direita Né Vitoriosa E nos ajudará Então Tem solução Pra sua dor Por seu problema Tem solução O Senhor vai te ajudar A provisão Pra você Lidar Com o problema Vai chegar Porque o Senhor Vai te ajudar Tá bom A cura Vai chegar O Senhor Vai te ajudar Ele Segura A mão dele Vitoriosa Então Creia Creia Não tenha medo Tá Não esmoreça A sua fé Fique firme E em Isaías 41 13 Ele fala Né Gente Ele fala Várias vezes Né Eu ajudarei Né Ele fala Pois Eu sou O Senhor O seu Deus Que O segura Pela mão Direita Ele diz Não Tema Eu o ajudarei Não tema Eu o ajudarei Não tema Não temas Deus fala Repete Aqui na palavra dele Né Pra gente não temer Que ele vai nos ajudar Várias vezes Né E mais embaixo Vamos continuar lendo Ele fala Não tema Não tenha medo Por pior que seja a situação Aguente firme Esporte processo Porque o Senhor Na hora certa No tempo dele Ele virá Com a mão forte dele Vitoriosa Vai nos levantar Vai nos levantar Nos honrar No tempo dele Não perca a esperança Não perca a fé E lá No 41.14 Fala De novo Olha isso Não tenha medo Ó verme Jacó Ó pequeno Israel Não tenha medo Carmen Não tenha medo Voininha Se voininha Pois Eu mesmo O ajudarei Olha isso O Senhor O Senhor O Senhor O próprio Te ajudará Me ajudará Gente Isso aqui é muito lindo Arvente é tão assim Inquieto É sabe Senhor Não acontece A porta não se abre A cora não vem Mas já Já parou pra pensar Que nesse processo Todinho Né Esses tempos O meio está sendo a sua vida O Senhor Está te ajudando Está segurando Com a mão dele forte Trazendo provisão Está trazendo Calmaria Alívio Né Ajuda Então É o Senhor Que está te dando escape Está nos dando escape Olha isso Que lindo gente Que lindo Eu já li isso aqui Várias vezes Né Mas hoje Essa manhã Eu abri aqui Falei Senhor Fala comigo né Essa noite Foi uma noite De ansiedade Uma noite Que eu não consegui dormir direito Foi horrível E Foi horrível Aí eu voltei a pregação E dormi Com essa pregação Aí hoje de manhã Eu falei Sem falar comigo E aqui ele fala Na prova dele Né Não tenha medo Eu mesmo O ajudarei Declaro o Senhor Seu Redentor O Santo De Israel Olha isso gente Olha que lindo Que lindo Que privilégio Que privilégio Nós temos O próprio Senhor O próprio Deus Vai nos ajudar Olha isso E mais lá embaixo Ele fala assim No 17 né O pobre O necessitado Buscam água E não encontram Suas línguas Estão ressequidas De sede Mas eu O Senhor Lhes responderei Eu O Deus de Israel Não os Abandonarei O Deus de Israel Não abandonará Você Não me abandonará E fala aqui gente Eu falava dele Podem ler lá Isaías 41 Né Lê 41 todo Aí fala 41 18 Abrirei Rios Nas colinas Estéreis E fontes Nos vales Olha isso gente Transformarei Transformarei O deserto No lago E o chão Ressequido Em mananciais Meu Deus Meu Deus Isso é muito lindo Isso é muito lindo gente Isso é muito lindo Olha isso Olha isso Cara Deus é incrível demais Deus é muito incrível gente Ele é fiel Ele nos ajuda Ele passa No deserto com a gente Ele cria Caminhos no deserto Onde está seco Transforma em águas Onde não existe vida Onde é estéreo Onde está tudo seco Morto Ele traz vida Ele faz milagre Porque ele é nosso Deus Esse é o Deus que servimos Tem um louvor que fala né Meu Deus É um Deus de milagre Caminhos no deserto Ele cria caminhos no deserto E luz na escuridão Meu Deus Não importa o que estejamos passando O Senhor é conosco E ele nos ajudará Ele nos ajuda Com a mão direita Vitoriosa dele Ele não nos abandona Ele nos dá força Tá cansado? Ele nos dá força Aqui A palavra dele fala É bem clara isso Então não importa a situação Aguente firme Porque o Senhor está com você Nesse processo Tá? Tudo tem um propósito Tá bom? Não é o fim Não é o fim Não é o fim Aguente firme Tá? Aguente firme Porque o Senhor É comigo É com você Bom dia Abençoado Quarta-feira Abençoada Pra você Pra sua casa Bênçãos dos céus Sobre o seu lar Estão sendo derramadas Nessa manhã Em nome de Jesus Amo vocês Amo vocês Amo vocês